Tudo o que você precisa para sua casa agora está mais fácil de encontrar e mais barato. O maior atacarejo de Nova Mutum vai inaugurar nesta semana e promete trazer muita variedade e preço baixo para os mutuenses. O pessoal está bem animado, a equipe está bem ansiosa por esse momento. Na quinta-feira, às 8 horas da manhã, o Deonorte vai abrir as portas com muitas ofertas. Temos um panfleto com mais de 120 itens, com preços arrasadores. Toda Nova Mutum, região, estão convidados para vir aproveitar toda essa estrutura. São toda ela mais de 22 mil metros quadrados. Só de área de vendas temos 5.700 metros quadrados de área de venda. E, claro, muita variedade, muito produto a preços acessíveis, tanto para o meu amigo comerciante. O meu amigo comerciante vai aproveitar as ofertas, vai aproveitar o preço baixo, comprar em grande quantidade, fazer a negociação com o nosso Televendas. E levar, com certeza, pelo melhor preço, para fazer aquela economia geral para o seu comércio, para o seu lar. E a melhor parte, que na quinta-feira, no dia da inauguração do Deonorte, você vai ter, sabe quanto? 500 reais para aproveitar. Então, corre participar dessa promoção, que é sensacional. Temos uma novidade, que é o Vale Compras, de 500 reais, para você que está aí na sua casa. Mande sua mensagem para o telefone 9940-02-22. Anotou aí? 9940-02-22. E nós vamos estar sorteando amanhã, quarta-feira, ao vivo aqui com o pessoal, um Vale Compras de 500 reais para você, que vai participar. Boa sorte para você! Mande o seu recado, está valendo! O sorteio é nesta quarta-feira, e o Vale Compras pode ser utilizado no dia da inauguração. A primeira loja foi inaugurada no dia 10 de julho de 2019, e agora vem para Nova Mutum para trazer esse conceito de atacado, e também varejo, né? Tanto meu amigo do comércio, quanto meu amigo de casa, a dona de casa, vai poder aproveitar as ofertas, preços baixos, qualidade e variedade. Aquele atendimento nota 10, a equipe está toda ansiosa, está toda feliz e motivada para receber todos vocês aqui, na quinta-feira, a partir das 8 da manhã. Vem para cá, Nova Mutum!